Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros que têm histórias felizes para te tirar da bad. Há um tempo lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, por favor, faça isso, está aparecendo aqui embaixo, eu perguntei para vocês quais vídeos vocês gostariam de ter. E aí o Miguel sugeriu de fazer um vídeo falando sobre livros para tirar pessoas da bad. Então eu só parei 5 livros que eles contam histórias que ao mesmo tempo pode ter alguns momentos difíceis. No final fica tudo bem e você fica com aquele confortozinho dentro do coração de que o mundo é feliz e o mundo não está passando por uma mega pandemia. Então sem menos enrolação, o primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Os Goonies. Esse livro aqui, ele muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o filme do Steven Spielberg. E esse livro aqui, ele é a romantização do filme. Então, e é muito legal, essa edição aqui da Dark Side inclusive é maravilhosa. A história disso aqui é sobre um grupo de meninos que eles vão embarcar aí numa aventura para tentar achar um tesouro. Eu li esse livro faz bastante tempo, mas eu lembro até hoje da sensação de ler e ficar tipo com uma felicidadezinha de me sentir criança de novo. Indo explorar o mundo e conhecendo coisas novas e eles sendo amigos e... Inclusive tem um filme também, se você não quiser ler, você pode assistir o filme. O segundo livro que eu tenho para indicar, ele é uma HQ, que é O Repeteco, do Brian Lee O'Malley. Esse livro aqui é uma HQ muito extensa, mas igualmente maravilhosa. Nossa, sério, essa daqui eu acho que é uma das minhas HQs favoritas. Primeiro envolve viagem no tempo, o que eu amo, então assim, já ganhou 10 pontos aí. Além disso, tem uma história realmente muito, muito, muito legal. Além de ter um traço também super fofo. A história disso aqui é sobre a Kate, que é uma chefe de cozinha e que está tudo indo bem na medida do possível, né? Na vida dela, assim, nada muito extraordinário. Mas pelo menos não está nada ruim acontecendo. E aí ela começa a viajar no tempo. E ela vai tentando mudar algumas coisas na vida dela para ver se as coisas iriam melhorar. E acaba que fica tudo muito diferente. Enfim, todo aquele clássico de viajar no tempo, que alguém vai, muda alguma coisa no passado, e aí quando ela volta para o presente, está tudo diferente. É uma história muito legal que dá aquele conforto para você tentar não pensar muito no e se. E se eu não tivesse feito isso? Ou e se eu tivesse feito isso? Então assim, não pensa nisso, lê o livro e aprende a mensagem. O terceiro livro que eu tenho para indicar é o livro Azeitona, do Bruno Miranda, conhecido também como Bubarinha aqui do YouTube. Enquanto eu estava lendo esse livro, de fato, eu gargalhei em alguns momentos, porque é no maior estilo Bubarinha, assim, eu conseguia ouvir ele falando essas piadas e ouvir ele narrando o livro. A história disso aqui é sobre o Ian, que ele mora junto com a irmã mais velha, e a irmã mais velha dele está grávida. O livro começa quando, de fato, ele está indo acompanhar ela nos exames de grávidos. Uma mulher que é a olheira de um programa em reality show de jovens e adolescentes grávidos, acha que, na verdade, ele é o pai de alguém, né, que ele está ali esperando. Então ele é convidado a participar desse reality show e ele quer muito dinheiro. E aí ele fala assim, hum, acho que vou aceitar. Só que assim, o único problema disso tudo é que ele não vai ser pai. E aí o Ian, ele tem a brilhante ideia de convidar a Emília, que é uma menina que eles estudam juntos, mas assim, eles nunca trocaram nenhuma palavra, mas o Ian adora essa menina ali, tipo, apaixonado nela. E aí ele convida ela pra participar desse plano bizarro em que eles vão ter que fingir que eles estão grávidos. E logo de cara você já fica sabendo que a Emília, no caso, ela tem namorado. Então assim, você sabe que vai dar errado. E você já consegue imaginar aí o que vai acontecer quando ele descobrir. E o livro tinha tudo pra ser um livro muito pesado, que falasse sobre gravidez na adolescência. Só que ele trata isso de uma maneira muito responsável, principalmente, e também muito leve. Você entende quais são os problemas de você ter, tipo, 15, 16, 17 anos e estar esperando um filho. E ao mesmo tempo você entende o lado positivo disso também. Como, por exemplo, você estar participando de um reality show e ganhar muito dinheiro. E eu marquei várias frases aqui, porque esse livro realmente me tocou bastante, enquanto eu estava lendo. O quarto livro que eu tenho pra indicar é o 15 Dias, do Vitor Martins, também um livro nacional. A história é sobre o Felipe e o Caio, que são dois meninos também adolescentes, que eles moram no mesmo prédio. E o Felipe, ele é um menino gordo que tá, enfim, sofre bullying, ninguém gosta dele. O livro começa no início ali das férias do meio do ano. E a mãe do Caio vai viajar e pede pra que a mãe do Felipe cuide do filho dela. Então, os dois vão morar, basicamente, por 15 dias no mesmo apartamento. E, basicamente, essa é a premissa do livro. É o Caio e o Felipe morando juntos no mesmo apartamento, sendo que Felipe é apaixonado no Caio. Também é um livro que trata sobre diversos assuntos muito delicados e muito pesados, como, por exemplo, gordofobia. Porque, realmente, é um assunto tenso em que você vai ler, você vai ficar, em alguns momentos, assim, pensativo e mal pelo que acontece na vida do Felipe. Mas, ao mesmo tempo, é também um livro muito bem-humorado. Tem diversas piadinhas e diversos trocadilhos e referências engraçadinhas pra dar uma descontraída na história. Na média dos livros que estão nessa lista, é realmente um livro bastante fino, que você consegue ler, assim, muito rápido. E também tem diversas mensagens fofas. E se você nunca leu nada do Victor Martins, eu aconselho a começar por 15 dias. Porque, justamente, é uma história muito fofa, que dá aquele quentinho no coração ali de esperança de que o mundo vai ser melhor um dia. E a última história que eu tenho pra indicar, na verdade, é uma trilogia que começou com Asiáticos Podres de Rico. E agora já tem o segundo, que é Namorada Podre de Rico. E vai ter o terceiro livro ainda esse ano, que eu vou deixar a capa aqui no cantinho. E a história do Podres de Rico é sobre uma menina chamada Rachel, Rachel Chu. Que ela é uma menina descendente de asiáticos, mas que mora nos Estados Unidos. E ela conhece o Nicholas, que é também um menino que é asiático e que tá morando nos Estados Unidos. Eles começam a namorar e ele decide convidá-la para ir ao casamento de um melhor amigo dele, que ele vai ser padrinho. E no fim das contas, ela descobre que ele não só é uma pessoa muito rica, como ele é da família mais rica de Singapura. E, basicamente, esse primeiro livro é bastante sobre isso. Porque o Nick, ele é apaixonado da Rachel. Só que tem, enfim, N problemas aí dentro disso. Principalmente por causa da cultura dos asiáticos, de que tem que namorar alguém asiático. E de que tem que namorar alguém rico, porque o nome da família, não sei o que, não sei o que lá. E como o Nick, ele é muito apaixonado na Rachel. Ele se vê nesse embate. Principalmente porque a família não quer que ele se relacione com essa menina que é pobre e americana. E o segundo livro é sobre o depois disso, né? Porque eles já estão namorando, tem bastante tempo. E a Rachel, ela descobre mais sobre o passado dela. E coisas vão acontecendo. Enfim, não posso falar muito porque esse não é um spoiler do primeiro livro. Mas, de qualquer forma, esses dois livros aqui, que foram os dois já lançados aqui no Brasil, que eu li. São livros muito, 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 muito divertidos. Tipo, muito mesmo. Inclusive, o primeiro livro já foi adaptado pro cinema. Foi em 2018, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi um filme de 100% do elenco. Sendo asiático ou descendente de asiáticos. E foi o filme que mais bombou nos Estados Unidos. Tendo personagens não brancos. O segundo filme e o terceiro já estão confirmados também para serem adaptados pro cinema. Se eu não me engano, o segundo já está em adaptação. Mas, enfim, pandemia, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O humor do Kevin Kwan é, tipo, único. Porque ele consegue fazer referências sobre o universo de pessoas bizarramente ricas. E, ao mesmo tempo, você entende. Porque, né? Eu não sou uma pessoa nem perto de ser rica. Quem dirá milionário. Quem dirá bilionário. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu dar uma traduzida nas coisas. Porque é como se a gente, né? Os meros mortais. Fôssemos a Rachel. Que ela tem uma leve noção de como que é a vida de uma pessoa rica. Mas ela não entende a fundo. Ela não entende os termos. Ela não entende as marcas bizarramente famosas. Então, ela está sendo primeiramente introduzida a esse universo. E tem diversas coisas muito bizarras que vão acontecendo. E que vai sendo engraçado ver. Tanto a reação dela, quanto a reação da amiga dela. Que também mora lá em Singapura. Eu, particularmente, gostei mais do Namorada Podre de Rica. Do que do Asiáticos. O primeiro livro em si, ele é realmente muito introdutório. Então, você vai conhecer muito mais sobre a família. Você vai conhecer o background de todo esse problema. E também um pouco da cultura. E, já no segundo, ele se preocupa menos em explicar a família. E explicar mais a história. Então, eu senti que a história se desenvolveu muito melhor no segundo livro do que no primeiro. Mas, assim. Os dois livros são muito, muito, muito divertidos. E eu estou muito ansioso para o terceiro. Então, essas aqui foram as cinco histórias que eu tinha para indicar para vocês. Com livros que são felizes e alegres e engraçadinhos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou interessado em ler algum desses livros. Aqui na descrição. Vai ter o link para vocês irem lá na Amazon e comprarem. E se vocês estiverem fazendo isso. Vocês vão estar ajudando muito o canal. Inclusive, ajudando muito a tirar do papel um projeto que eu tenho aí. Mas que eu ainda não posso falar sobre isso. Então, é isso. Se você também tem algum outro livro desses que são alegrezinhos e felizes que você queira indicar. É só deixar aqui nos comentários. Para a gente continuar aumentando essa lista para tudo sempre. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.